Olá, foi na Tecnologia Móvel. Publicamos aqui no canal recentemente um teste de autonomia com o Lemax 2 que não nos agradou, já que a bateria de 3.100 mAh poderia ter rendido bem mais. Agora estamos trazendo respostas quanto à velocidade do dispositivo que traz o Snapdragon 820 e 4GB de RAM. Eu sou Wesley Moraes e te apresento os resultados do teste de desempenho do TudoCelular logo após a vinheta. Enquanto isso, aproveita para seguir o canal e marcar o alerta, assim você não perde os próximos vídeos. Agradecemos também aquele like e comentários com dúvidas ou sugestões. Como você deve estar ciente no teste de desempenho do TudoCelular, nós colocamos o smartphone para rodar várias provas, incluindo uma simulação prática de abertura de aplicativos, ferramentas de benchmark, além de alguns jogos. No primeiro teste, nós abrimos 12 aplicativos, conferindo o quão eficiente a plataforma Snapdragon 820 é no Lemax 2. sendo acompanhada de 4GB de RAM. Também reabrimos os mesmos aplicativos para avaliar a capacidade de manter operações em segundo plano. Valendo lembrar que o Lemax 2 está com o Android 6 Marshmallow. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Max 2 se mostrou rápido para abrir aplicativos, precisando de 1 minuto e 8 segundos para abrir todos na primeira rodada, com mais 22 segundos para completar o tempo total de 1 minuto e 30 segundos. Esse resultado fica um pouco abaixo do Galaxy S8 Plus com 1 minuto e 15 segundos e mais distante do Xperia XZ Premium com 1 minuto e 1 segundo, sendo este o último dispositivo mais rápido a passar por nossas bancadas, até hoje, juntamente com o iPhone 7 Plus que conseguiu o mesmo resultado. Seguindo para as ferramentas de benchmark, vamos iniciar com o AnTuTu, que é o mais popular de todos. Neste teste, o Lemax conseguiu marcar o ótimo resultado de 131.900 pontos, 45 mil pontos a menos que o Galaxy S8 Plus. Agora vamos para o Geekbench, que avalia o poder de processamento dos núcleos do processador, tanto de forma individual como coletiva, além de também medir o desempenho da GPU. O Lemax 2 conseguiu 1.780 pontos no teste single-core e 4.177 pontos no multi-core, com 7.140 pontos na GPU. Resultados bem próximos do dispositivo top de linha da Samsung, desconsiderando o teste multi-core, que teve uma diferença de quase 3.000 para a coreana. O benchmark seguinte foi o GFX Bench, que foca ainda mais na parte gráfica com seus vários testes para GPU. Aqui tomamos para referência e comparação os números dos testes Manhattan, que usa a API gráfica OpenGL 3.0, além da T-Rex com API OpenGL 2.0. E os resultados foram entre 23 e 39 fps na primeira prova e entre 44 e 73 na segunda prova. Lembrando aí que a primeira prova é realizada na resolução padrão do dispositivo, ou seja, QHD para o Lemax 2, enquanto a segunda é feita em off-screen em Full HD. E encerramos o uso de apps de benchmark com o 3DMark, que também tem foco na parte gráfica. Aqui o Snapdragon 820 com sua GPU Adreno 530 conseguiu 2.206 pontos no teste SlingShot Extreme, mais de mil pontos abaixo do que conseguem os modelos S8 e o Xperia XZ Premium. Por outro lado, é próximo do que apresentou o Lenovo Zuc Z2, que também traz o Snapdragon 820 e passou recentemente aqui pela bancada do TudoCelular. Infelizmente não conseguimos fazer rodar a ferramenta GameBench para medir os quadros por segundo, e assim termos uma noção melhor de desempenho em jogos. Mas mesmo assim nós rodamos um pouco os títulos Asphalt 8, Modern Combat 5 e Subway Surfers. No jogo de corrida o desempenho foi satisfatório e, com base em experiências anteriores com outros dispositivos, eu diria que o aparelho consegue manter aí os 30 fps de média. No Modern Combat 5, o LEMAX também conseguiu garantir uma jogabilidade sem travamentos, garantindo que quem aprecia jogos de tiro e ação não ficará decepcionado. E como não poderia ser diferente, o último jogo, Subway Surfers, rodou sem quaisquer dificuldades, até porque é o mais leve de todos. No teste completo de desempenho com o LECO LEMAX 2 temos os seguintes resultados. 1 minuto e 8 segundos na primeira rodada do teste prático de abertura de apps e 22 segundos na segunda rodada. Nos aplicativos de benchmark temos 131.900 pontos no AnTuTu, 1.780 no teste single-core e 4.177 pontos no teste multi-core do Geekbench, com 7.140 pontos no teste da GPU. No GFXBench registramos entre 23 e 39 fps no teste Manhattan e entre 44 e 73 fps no teste T-Rex, com 2.206 pontos no 3DMark. Os testes com os jogos Asphalt 8, Modern Combat 5 e Subway Surfers foram dentro do esperado, com bom desempenho e sem travadas mesmo em momentos de muita ação e detalhes no cenário. O LECO LEMAX se aproveita bem da plataforma da Qualcomm, entregando um bom desempenho, apesar da autonomia baixa. Os interessados precisarão pesar na balança todos os atributos de acordo com o que mais precisam. E é claro que o grande atrativo do smartphone da LECO é o valor, menos que a metade do que se paga em um Galaxy S8 aqui no Brasil, ou seja, o LEMAX 2 é bastante atraente para quem encara importação. Não esqueça que ainda temos um comparativo de câmeras que você pode acessar clicando no card aí em cima, além do comparativo de telas que estará no ar em breve. Então já sabe, para não perder nenhuma das publicações, se inscreve no canal e dá like. Para mais informações e saber como importar os dispositivos da LECO, é só acessar os cards aí na tela ou os links na descrição. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar e um grande abraço.